Tem um filósofo e matemático famoso chamado Raymond Smulian. O Raymond Smulian publicou, ele é um importante filósofo e lógico, e ele morreu não faz muito tempo, com quase 100 anos, eu não sei se ele tinha feito 100 anos, ele tinha 90 e muitos anos, quando ele tinha mais de 90, há mais de 10 anos atrás, ele veio para o Brasil em um evento de lógica que a gente fez sozinho. Era uma figura muito bacana. Ele escreveu vários, era um acadêmico sério, importante, mas, além disso, ele escreveu vários livros lúdicos, de charadas. E um desses livros chama A Dama ou o Tigre. E nesse livro, A Dama ou o Tigre, tem um grupo de charadas, de questões lúdicas, de descobertas e adivinhações, que vai ser por aí o nosso trabalho. A gente vai ver que isso que a gente estudou em lógica, de formalizar, de fazer tabela de verdade, de saber se um argumento é válido ou não, tem uma aplicação muito forte aqui. O pessoal lá da computação estuda o que a gente vai ver aqui, o que vocês vão fazer nesse trabalho, com nomes muito sofisticados. Eles chamam isso de programação lógica. Num certo sentido, a gente vai aprender, a gente vai aprender, não, vocês já aprenderam. Ao saber simbolizar, vocês aprenderam a programar, a programar numa linguagem de computação, a fazer um programa de computador, na linguagem chamada Prolog. É claro que a gente está usando uma anotação diferente, mas a gente vai ver como esse exercício, como isso que a gente estudou em lógica, aqui numa disciplina da filosofia, tem a ver com programação lógica, como a gente consegue resolver problemas usando essa situação. Então, ele começa com uma historinha que hoje em dia é até um pouco datada, seria meio machista. Eu vou ver com o pessoal do laboratório no semestre que vem se a gente muda um pouquinho a história do Smulian para adaptar ao século XXI, aos novos tempos. Mas ele fala de um rei antigo, medieval, que tinha um problema sério no reino dele. Ele tinha muitos prisioneiros, ele era muito déspota, malvado, vocês podem ver pela cara dele aqui. Ele tinha muitos prisioneiros, quase todo mundo, todos os jovens estavam presos. Ele tinha muitos tigres, porque ele era beligerante e tal, e tinha muitas damas também no reino dele. Ele precisava resolver isso. Então, ele fez, ele bolou o seguinte plano, eu já sei. Eu vou inventar aqui alguns julgamentos lógicos e vou aplicar com os prisioneiros. Está aqui o prisioneiro. Eu vou chamar, eu vou fazer uma fila de prisioneiro, vou colocar eles na frente de duas portas, vou colocar eles na frente de duas portas e vou fazer algumas perguntas para eles. E ele, o prisioneiro, escolhe se ele abre uma porta ou se ele abre outra porta. Atrás dessas portas, podem estar ou um tigre ou uma dama. Se tiver um tigre atrás da porta, ele abrir a porta, bom, eu diminuo um pouco a minha população carcerária e eu alimento o tigre. O tigre vai comer o prisioneiro. Se tiver uma dama atrás da porta, eu diminuo a minha população carcerária e eu resolvo o problema de que a população do reino está diminuindo, o prisioneiro e a dama casam. Isso era um rei, ele decidia a vida de todo mundo, os casamentos, tudo, era um rei super absolutista. Então, o prisioneiro ou morre sendo comido pelo tigre ou ganha a liberdade e casa com uma dama do reino. Essa é a situação. Bom, e como é que o rei vai fazer esses julgamentos? Ele não vai perguntar sobre os crimes nem nada disso, ele vai colocar questões lógicas, ele vai colocar algumas frases aqui, vai explicar umas regras para o prisioneiro e vai pedir para o prisioneiro raciocinar logicamente e escolher qual é a porta. Então, vocês vão ver que a lógica vai ajudar bastante a gente aqui. Ok? Entenderam mais ou menos a situação? É uma situação de uma historinha. Está lá no livro, esse livro, está lá no livro do Esmulha, tem em inglês, acho até que tem uma tradução em português, a dama ou o tigre. Mas vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo de um desses, um ou dois, e depois eu passo, eu explico como vão ser os outros. Então, pronto. Suponha que ele fez a fila lá e você é o primeiro, eu sou o primeiro prisioneiro que está lá na frente. O rei chega para mim e tem lá duas portas. Na porta da sala 1, do aposento 1, está escrito assim, tem uma placa bem grandona e está escrito, pelo menos em um desses aposentos há uma dama. Na porta do aposento 2, está escrito assim, há um tigre no outro aposento. Então, eu estou vendo aqui essas duas informações. aí o rei disse para mim assim, olha, eu perguntei para ele, bom, mas está bom, essas informações das placas são verdadeiras, são falsas, como é que funciona? O rei disse assim para mim, ele esclareceu a situação, ele falou, olha, é claro que atrás de cada porta não pode ter as duas coisas, uma dama é um tigre, ou vai ter uma dama ou vai ter um tigre, porque se eu colocar a dama e o tigre lá, o tigre corre uma dama, não dá certo. Então, não tem sala vazia, tá? Não tem sala vazia. Atrás de cada porta ou tem uma dama ou tem um tigre e também não tem sala com os dois, tá? Não tem sala vazia, não tem sala com os dois. Pode ser, se eu tiver de mau humor, eu posso colocar um tigre aqui, um tigre aqui, aí tanto faz a sua resposta, você morre, azar o seu. Se eu tiver de bom humor, pode até ser que tenha uma dama aqui, uma dama aqui, e aí só te sua, você não precisou nem responder direito as perguntas. Mas eu acho que na maioria dos casos vai ter um tigre numa sala e uma dama na outra, tá? Mas pode acontecer de ter dois tigres, pode acontecer de ter duas damas, pode acontecer de ter uma dama e um tigre, ou um tigre e uma dama. O que não tem é sala vazia ou sala com os dois, tá? Isso não tem, nem vazio também não tem. Pronto. Aí o prisioneiro, eu, disse assim, tá bom, entendi. Mas eu quero saber se... se... as placas, os letreiros que estão na porta, né, dizem a verdade ou não. Aí ele disse, bom, isso depende. De cada julgamento eu vou decidir de uma maneira. Para você, nesse primeiro julgamento agora, a régua que está valendo é essa aqui. Ou as duas placas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Ou o que está escrito aqui e aqui, ou os dois são verdadeiros, tá? Ou os dois são falsos. Não é o caso de uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Pronto. O rei colocou essa situação para ele, olha. Essas duas afirmações aqui, ou são as duas verdadeiras, ou são as duas falsas. Atrás dessas portas, ou tem dama em cada uma, ou tem tigre em cada uma, eu sou lá o prisioneiro. O que eu quero com isso, né, dessa situação? Eu quero achar uma dama, eu quero... não quero morrer, tá? Quero sair da prisão. Essa é a situação. Então, esse aqui é o primeiro julgamento. No aposento 1, na sala 1, está escrito pelo menos em um destes aposentos há uma dama. No aposento 2, está escrito há um tigre no outro aposento. Como é que a gente resolve essa charada? Como é que a gente resolve esse enigma? Olha, tem dois jeitos de fazer isso. Tem o jeito intuitivo, tá? Que é o de quem nunca estudou lógica, que dá para resolver. Ninguém precisa fazer nenhuma disciplina de lógica para resolver esse enigma, não. Se fizer, é muito mais fácil. Vocês vão ver que mesmo do jeito intuitivo, a gente tendo que estudar lógica, é mais fácil. E tem o jeito formal. Então, eu vou mostrar para vocês o jeito intuitivo, vou ver que não é... mostrar para vocês que não é simples o jeito intuitivo, mas dá para resolver. E depois eu vou mostrar o jeito formal, que também não é simples. Para quem não estudou lógica, é uma loucura. A gente vai fazer uma tabela de verdade e resolver isso através de uma tabela de verdade. Mas, para quem estudou lógica, é muito mais fácil. Por quê? Olha, a tabela de verdade, quem faz é a calculadora, é o computador, tá? E eu, ser humano, preciso só olhar, eu não preciso raciocinar a resposta. Se eu olhar para a situação e souber simbolizar ela na linguagem da lógica proposicional e montar o argumento corretamente, acabou. Eu não preciso ficar elucubrando, quebrando a minha cabeça para resolver o enigma. Eu coloco isso no computador, na calculadora, e a calculadora resolve para mim. Essa é a ideia do Prolog, da Programação Lógica da Inteligência Artificial. Isso aqui é um rudimento. A lógica que vocês estudaram é um rudimento da Inteligência Artificial. Olha, vamos fazer primeiro do jeito intuitivo aqui. Como é que a gente faz? Primeiro vamos lembrar das coisas. Olha, a sentença da sala 1 diz pelo menos em um desses aposentos há uma dama. A da sala 2 diz há um tigre no aposento. E as regras, as condições que o rei colocou foram as seguintes. Olha, primeira regra. As sentenças são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas, tá? E essa aqui é a regra básica da convivência social entre tigres e damas. Em cada aposento há ou apenas uma dama ou apenas um tigre. Não tem os dois lá e também não tem aposento vazio. Então, essas aqui são as nossas informações. Pronto. Essas aqui são as nossas... O que a gente faz sobre isso? Olha, eu fiz uma cola aqui, tá? Aqui são os dois letreiros. Na porta 1, pelo menos em um desses aposentos há uma dama. Na porta 2, há um tigre no outro aposento. E aqui as duas regras que a gente está seguindo. As sentenças são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. E em cada aposento há ou um tigre ou uma dama. Do jeito intuitivo, como é que a gente faz? A gente, primeira coisa... Olha, quase sempre que vocês estiverem diante de uma situação dessa e não forem formalizar e vocês tiverem que dar uma resposta e parece que tem pouca informação o que a gente faz? A gente supõe. Eu sei se elas são as duas verdadeiras ou as duas falsas. Não sei. Eu sei que se uma for falsa, a outra também é. E que se uma for verdadeira, a outra também é. É o que está dito aqui na regra A. Então, eu suponho. Suponho alguma coisa e testo a minha suposição. É mais ou menos assim que a gente faz intuitivamente. Então, suponha que um seja falso. Eu estou supondo porque eu preciso começar de algum lugar. Eu só faço essa suposição para começar. Começar a pensar. Ela pode estar errada. Se ela estiver errada, eu vou perceber que ela está errada e descobrir que não é isso, que é outra coisa. É mais ou menos essa a ideia que a gente faz. que é o principal caminho que a gente toma do jeito intuitivo. Suponha que um seja falso. Olha, o que um está dizendo? Um está dizendo que pelo menos em um desses aposentos há uma dama. Se um é falso, então não há dama em nenhum aposento. O que um está dizendo é mentira. Se o que um está dizendo é mentira e um está dizendo que tem pelo menos uma dama, então não tem dama em nenhum aposento. Bom, então, pela regra B, há tigre nos dois aposentos. Olha, a regra B diz em cada aposento há ou uma dama ou um tigre. E eu concluí, supondo que um é falso, eu concluí que não tem dama em nenhum aposento. Então, eu uso a regra B. Falo, bom, então é porque tem tigre nos dois aposentos. Tem tigre no aposento 1 e tigre no aposento 2. Bom, em particular, tem tigre nos dois aposentos. Em particular, tem tigre no aposento 1. Bom, mas se tem tigre no aposento 1, o que está acontecendo aqui? A sentença 2 é verdadeira. Há um tigre no outro aposento. Se tem tigre no aposento 1, então a sentença 2 é verdadeira. Mas, como 1 é falsa, a gente começou supondo que 1 é falsa. E a regra A diz, ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Como 1 é falsa, a regra A exige que 2 seja falsa também. Olha, se eu supus que 1 é falsa, a regra A está dizendo para mim que 2 é falsa também. Então, o que está acontecendo? Uma maluquice. Olha, eu mostrei que 2 é verdadeira, mas eu continuei raciocinando com as informações que eu tinha. E eu mostrei que 2 é falsa. 2 é verdadeira e 2 é falsa? Não pode. Contradição, exatamente. A gente chega numa situação contraditória. Não pode ter uma situação, não é uma situação concebível. 2 é verdadeira e 2 é falsa. 2 está dizendo, há um tigre no outro aposento. Dadas as regras aqui, isso é ou verdadeiro ou é falso. Não pode ser as duas coisas. Eu fiz uma suposição e eu cheguei numa contradição, tá? Dessa suposição aqui, eu cheguei que 2 é verdadeira e 2 é falsa. Olha, isso é um absurdo. Não pode ocorrer, pois contradiz a nossa intuição sobre a verdade e a falsidade. Algo está errado e precisa ser corrigido. Se eu cheguei num absurdo, é porque tem alguma coisa errada. Não pode. O absurdo não é aceitável. Qual é a única coisa que pode estar errada? A única coisa que pode estar errada, que não faz parte das informações que foram dadas, foi a suposição inicial que eu fiz. Esse aqui eu tirei da manga, tirei da minha cabeça. Não tinha nenhum motivo, eu só fiz para começar a pensar. Então é ela que está errada. Algo está errado e precisa ser corrigido. Olha, a única afirmação que pode estar errada, pois foi assumida apenas hipoteticamente, sem qualquer justificativa, é a suposição inicial de que 1 é falso. Depois da aula eu coloco esse arquivo no sigla para vocês, tá? É a suposição inicial de que 1 é falso. Concluímos, portanto, que 1 não pode ser falsa, porque a falsidade de 1 levou a gente numa contradição. Concluímos que 1 não pode ser falsa, logo 1 é verdadeira. A sentença 1 é verdadeira. A sentença 1 que diz, pelo menos em um desses aposentos há uma dama, é verdadeira. Bom, além disso, de acordo com a regra A, se 1 é verdadeira, 2 também é. A regra A diz, as sentenças são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. A gente concluiu que 1 é verdadeira. Usa a regra disso, a gente conclui que 2 é verdadeira. E 2 está dizendo o quê? Como 2 é verdadeira, então há um tigre no aposento 1. 2 está dizendo que tem um tigre no aposento 1. Então a gente já concluiu, no aposento 1 tem um tigre. Não abra aquela porta. Vamos ver se o prisioneiro tem sorte ou tem exato. Porque pode ter tigre nos dois e aí vai morrer de todo jeito. Então ele precisa continuar pensando. Bom, há um tigre no aposento 1. Como há um tigre no aposento 1 e 1 é verdadeira, e afirma que há uma dama em algum aposento, então pela regra B, a dama só pode estar no aposento 2. Olha só, vamos com calma aqui. 1 é verdadeira, pelo menos em um desses aposentos há uma dama. 1 está dizendo isso. E a gente já concluiu que tem um tigre no aposento 1. Bom, se pelo menos em um desses dois aposentos há uma dama e tem um tigre no aposento 1, a gente conclui que no aposento 2 tem uma dama. Portanto, o prisioneiro deve escolher a porta 2. Lá no aposento 2 tem uma dama. Eu fiz devagarzinho, escrevendo tudo aqui. Algumas pessoas logo de cara pensaram e deram a resposta certa. Mas vocês veem que, assim, se a gente tiver calma, paciência, um pedaço de papel, ficar rabiscando, a gente consegue resolver o problema. Mas não é nada trivial, tá? A gente precisa parar, pensar. E alguns dos que têm aqui, dos 10, todos os 10 são desse jeito. É claro que as regras vão mudando, as sentenças vão mudando, as condições mudam, mas é isso. Dama, tigre, prisioneiro, precisa escolher uma porta. Esse jeito que a gente fez aqui é o jeito do senso comum, o jeito intuitivo, o jeito que a gente consegue falar para as pessoas que nunca estudaram lógica. Olha, eu estou usando aqui os conceitos da lógica e tal, mas de um modo bem informal. A gente faz uma suposição, percebe que essa suposição leva uma contradição, então tem um erro aí, a gente joga fora essa nossa suposição e continua raciocinando. E isso é muito importante escrever, porque se a gente não escreve o passo a passo do que a gente está fazendo, a gente se perde. Isso aqui que eu fiz é uma versão informal de uma prova, de uma demonstração. Eu fiz uma demonstração do jeito que os matemáticos fazem as demonstrações, do jeito que os lógicos fazem a demonstração. Só que eu fui fazendo informalmente, anotando, usando até conceitos formais da lógica, verdadeiro, falso, contradição e tal. Mas isso aqui é uma prova. Eu fiz uma prova informal, uma demonstração, provei por A mais B, que ele deve abrir a porta 2. Se ele abrir a porta 2, ele resolve o problema. Esse é o jeito intuitivo. Todo mundo tem condições de resolver isso, mas às vezes a gente não está num dia bom. Às vezes a gente não está com a cabeça boa, está pensando em outras coisas, tem pouco tempo. Vocês que estudaram lógica nessa disciplina, vocês têm um jeito muito mais fácil, só que exige um certo trabalho, mas esse trabalho não vai ser trabalhoso para vocês, porque vocês já aprenderam isso, que é simbolizar. Há um jeito muito mais fácil de resolver essas questões sem a gente precisar fazer essa prova. O que a gente faz? A gente simboliza essa situação aqui, monta um argumento e faz a tabela de verdade nele. Para não fazer a tabela de verdade, que vai ser grande, vai ter quatro letras, a gente põe na calculadora e olha o resultado da tabela. Quando a gente simboliza isso aqui, a gente está fazendo um programa de inteligência artificial, de prologue, para resolver a charada da dama e do tigre. Dá para resolver todas as charadas da dama e do tigre dessa maneira. Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. E a tarefa de vocês vai ser, eu vou colocar mais ou menos 10, eu não contei quantas tem, 10 charadas desse tipo da dama e do tigre, para vocês solucionarem. Vocês podem solucionar assim, informalmente, se quiserem? Podem, podem fazer desse jeito. E eu recomendo que vocês tentem solucionar da maneira formalizada, porque, por incrível que pareça, é mais simples. Vocês vão fazer uma tabela grande, cheia de letra, de coisa, mas a chance de vocês errarem é muito melhor. A única dificuldade, é a principal dificuldade dessa disciplina, desde o começo, que não é a lógica propriamente dita, mas é interpretar corretamente as sentenças do português na linguagem, é simbolizar corretamente o que está sendo dito, sem cometer nenhum erro de simbolização. Então, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês esse feito, depois a gente faz mais um. Como é que a gente pode resolver isso usando um enigma desse, usando a lógica formal. Vocês entenderam a solução que eu dei aqui? Alguma dúvida sobre isso? Depois eu vou colocar esse arquivo no SIGA, vocês podem rever isso passo a passo. A aula está gravada também, vocês podem rever isso. Mas, se vocês olharem com calma, no ritmo de cada um de vocês, isso é muito simples. Todos os passos aqui são bastante simples, não tem nada difícil. Aqui, a nossa cabeça pensa em ritmos diferentes. Então, mesmo quem não pegou passo a passo o que eu falei agora, não se preocupe. Depois, se vocês forem olhar o arquivo, e forem vendo, eu pus linha por linha, então, vocês não vão ter tudo lá escrito. Vai ser uma coisa de cada vez. Vocês vão ver a coisa passando como se fosse uma animação mesmo da prova e dá para entender como ela foi feita. Não tem muito segredo. Depois de olhar o arquivo, passo a passo, linha por linha, vocês ainda não entenderem, pergunto, tá? A gente vai ter a aula normal na segunda, enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho. Então, vamos ver agora o outro tipo de solução, o jeito fácil de resolver esse problema. Olha, quais são as sentenças básicas da nossa situação, que a gente precisa para resolver? São quatro. Tem uma dama na sala 1, no aposento 1. Eu vou chamar ela de D1. 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 Tem uma dama no aposento 1. D2. Tem uma dama no aposento 2. T1. Há um tigre. Tem um tigre no aposento 1. T2. Tem um tigre na sala 2. Então, há uma dama no aposento 1. Há uma dama no aposento 2. Um tigre no aposento 1. Um tigre no aposento 2. São quatro as letras sentenciais que importam para a gente aqui. Então, a nossa tabela de verdade vai ser de 16 linhas. Não é o fim do mundo. Dá para fazer tranquilamente uma tabela de 16 linhas. É um pouco maior do que as tabelas que a gente está acostumado a fazer aqui na disciplina, mas nada demais. Nada demais. D1, dama no aposento 1. D2, dama no aposento 2. D1, tigre no aposento 1. D2, tigre no aposento 2. Já estou usando as letras para facilitar. Codifiquei aqui nas letras a informação que a gente quer. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente precisa olhar para os letreiros das portas, lembrar das regras e das condições que o rei colocou, escrever as sentenças dos letreiros e das condições usando essas letras sentenciais e achar qual é o argumento que a gente quer. Vamos lá com calma, passo a passo. Primeiro, o letreiro das portas. Olha, na porta 1 estava escrito Pelo menos em um desses aposentos há uma dama. Olha, se a gente tem essas quatro letras, D1 é dama no aposento 1, D2 é dama no aposento 2, T1 é tigre no aposento 1, D2 é tigre no aposento 2. Como é que a gente escreve isso aqui? Como é que a gente simboliza essa sentença dada essa chave de simbolização? É isso que eu estou perguntando para vocês. Como simbolizar essa sentença dada aquela chave de simbolização? Pelo menos em um desses aposentos, do 1 ou do 2, tem uma dama. Pelo menos em um dos aposentos, 1 ou 2, tem uma dama. Está aqui a chave. Como é que a gente diz isso? Pelo menos em um dos aposentos tem uma dama. Sugestões aí. Alguém fala ou põe no chat. Um ouro exclusivo? Como? Eu não ouvi. Se alguém falou, estava com o microfone fechado ou não chegou aqui. Olha, pelo menos em um desses aposentos tem uma dama? Ou tem uma dama no aposento 1. Ou tem uma dama no aposento 1? Isso. D1 ou D2? D1 ou D2? D1 ou D2? Simplesmente. Sem inventar a moda. Pelo menos em um tem uma dama. D1 ou D2? D1, disjunção D2? Essa sentença aqui é verdadeira? Se D1 for verdadeiro, D1 está dizendo o quê? Tem uma dama no aposento 1. D2 é verdadeiro? Está dizendo tem uma dama no aposento 2. Essa sentença está dizendo só isso. Pelo menos em um tem uma dama. Pode ter dama no aposento 2. Pelo menos em um tem? É D1 ou D2. D1 ou D2. Então está ali. D1, disjunção D2. D1 ou D2. A segunda placa, a placa que estava na porta 2. O letreiro da porta 2. O letreiro da porta 2 estava dizendo há um tigre no outro aposento. O outro aposento é o 1. Então, como é que é? Como a gente simbolizaria essa? Há um tigre no outro aposento. Escrito na porta 2. D1? D1. Simplesmente D1. A porta 2 está dizendo tem um tigre lá no 1. Tem um tigre no 1. Então, tem uma dama. Pelo menos uma dama. Pelo menos em um desses aposentos é uma dama. D1 ou D2. Há um tigre no outro aposento. D1. Bom, aí, aqui estão as duas sentenças. Então, os dois letreiros são simbolizados assim. Mas vamos pensar agora nas regras e nas condições que o rei colocou para a situação. A condição B é aquela que diz cada aposento tem uma dama ou um tigre, mas não há. Então, na sala 1, ou tem uma dama, tem um tigre ali, mas não tem uma dama e um tigre. Na sala 2, a mesma coisa, ou tem uma dama lá, ou tem um tigre lá, mas não tem uma dama e um tigre. Como é que a gente simboliza essa regra ou condição B, dada a nossa chave? D1 é dama no aposento 1, D2 é dama no aposento 2, D2 é tigre no 2, D1 é tigre no 1. Com o ou exclusivo. Com o ou exclusivo. O ou exclusivo seria mais ou menos assim, olha, há uma dama em cada aposento ou um tigre em cada aposento. Então, por exemplo, no aposento 1 tem uma dama ou tem um tigre, mas não tem uma dama e um tigre. Certo? E a mesma coisa vai valer para o 2. A mesma coisa vai valer se eu colocar 2 aqui. No aposento 2 tem uma dama ou um tigre, mas não tem uma dama e um tigre, mas não ambos. Então, eu tenho aqui, no aposento 1 tem uma dama ou um tigre e não é o caso de ter os dois. No aposento 2 a mesma coisa. Bom, isso aqui é o ou exclusivo. Tem um jeito mais simples, mais econômico da gente escrever o ou exclusivo, tá? Só para simplificar a nossa tabela, as contas que a gente precisa fazer, é esse jeito aqui, olha. Se vocês fizerem a tabela de verdade, D1 sei somente ser não t1 e D2 sei somente ser não t2, isso aqui, D1 sei somente ser não t1, tem uma tabela de verdade idêntica a essa. Olha, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo tem uma dama no aposento 1, sei somente ser não tem um tigre lá. Ou seja, se tem uma dama lá, não tem um tigre lá. Se não tem uma dama lá, tem um tigre lá. Se tem um tigre lá, não tem uma dama. Se não tem um tigre, tem uma dama, tá? Esse modo de escrever aqui, essa sentença é equivalente a essa, tá? Mas a gente percebe que é um ou exclusivo, ou exclusivo a gente simboliza assim. Se quiser simbolizar desse jeito, não tem problema nenhum, tá certo. Eu só vou ter mais símbolos aqui. Um jeito mais simples, usando menos operadores lógicos de dizer a mesma coisa, é substituir essas duas por essas duas. Se vocês quiserem verificar, é só fazer a tabela de verdade, colocar essa do lado dessa aqui, fazer a tabela, vocês vão ver que elas têm exatamente as mesmas linhas. Então essa aqui é a condição B. Qual era a condição A mesmo? A condição A era, ó, as sentenças das portas são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. A gente acabou de simbolizar as sentenças das portas aqui, ó. A porta 1 tá escrito isso e a porta 2 tá escrito isso, tá? Então, ó, as sentenças das portas são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Na porta 1 eu tenho uma disjunção, D1 ou D2, e na porta 2 eu tenho T1. Como é que eu escrevo isso aqui? Essas duas sentenças são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Dizer que elas são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas é um outro modo de dizer que elas têm sempre, em qualquer situação, circunstâncias, elas têm o mesmo valor de verdade. Ou são as duas verdadeiras ou são as duas falsas. Qual é o operador lógico que a gente usa pra dizer isso? O C e somente C. Olha só, se eu escrever assim, D1 ou D2, C e somente C, T1, eu tô dizendo que essas duas sentenças aqui, essa aqui e essa aqui, são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Quando eu pego um A qualquer e um B qualquer e faço assim, eu tô dizendo A, C e somente C, B. A, C e somente C, B é uma paráfrase de uma sentença mais comprida em português, que é A, a sentença A e a sentença B são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Quando acontece isso, isso aqui vai dar sempre V em todas as linhas, tá? Então, quando eu digo as sentenças das portas são ou ambas verdadeiras ou ambas falsas, eu tô dizendo uma C e somente C a outra, tá? Uma C e somente C a outra. Então, a regra, a condição, a regra A tá dizendo, dadas as duas, os dois letreiros que a gente já simbolizou, tá dizendo isso aqui. Então, em que situação que a gente tá? Olha, a gente, juntando tudo, as informações que a gente tem, né? A gente primeiro, só voltando aqui, a gente primeiro simbolizou, primeiro a gente propôs uma chave de simbolização, tá? Com quatro sentenças, há uma dama no aposento 1, dama no aposento 2, tigre no aposento 1, tigre no aposento 2. Depois a gente simbolizou os dois letreiros, um de cada porta. Depois a gente pensou sobre as régras, tá? A condição A, que diz cada aposento tem uma dama ou um tigre, mas não ambos, são essas aqui, que a gente viu que dá pra simplificar por essas. E a condição B, a condição A, que diz que os letreiros da porta ou são os dois verdadeiros ou os dois falsos. Os letreiros são esses aqui. Dizer que eles são ou os dois verdadeiros ou os dois falsos é dizer um sem somente ser o outro, tá? É dizer isso aqui. Então, pronto, eu junto essas coisas, eu junto o que tava lá na condição A, na condição B, desculpa, aqui foi o que a gente viu na condição B e aqui foi o que a gente descobriu na condição A, dados os dois letreiros, o letreiro 1 e o letreiro 2. Isso aqui era o letreiro 1 e isso aqui era o letreiro 2. Então eu tenho as informações. Essas aqui são as informações que a gente tem. Informação, né, que a gente usa para justificar uma afirmação, são o quê? São premissas, tá? Eu tenho, então, aqui as premissas de um enunciado, de um argumento. E qual tem que ser a nossa conclusão? A nossa conclusão tem que ser a resposta do prisioneiro, tá? A dama tá na porta 1 ou a dama tá na porta 2. Então a gente vai montar dois argumentos. Um que tem essas três premissas e como conclusão a dama tá na porta 1, na sala 1, e o outro igualzinho, só que a conclusão vai ser a dama tá na sala 2. A gente pega esses dois argumentos, faz a tabela de verdade deles e vê qual deles é válido, tá? O que for válido, você pode confiar na conclusão. O que for inválido, você não pode confiar na conclusão. Então, ó, tá aqui. Qual a conclusão que se segue dessas premissas? Bom, eu tenho duas possibilidades. Se vocês pegarem isso aqui e colocarem em um compilador, um interpretador Prolog, o Prolog vai dar a resposta para você. A linguagem de programação Prolog, que, na verdade, Prolog é simplesmente uma abreviatura de programação lógica, é isso, é um programinha de computador que entende a simbolização da lógica proporcional, entende um pouquinho mais, ele até menos, ele não consegue fazer tudo que a gente faz na lógica proporcional porque ele precisa ser construtivo. mas ele entende a simbolização da lógica proporcional e resolve problemas desse jeito. A gente pode pedir para um interpretador Prolog resolver o problema para a gente, mas mesmo sem saber disso, sabendo fazer tabela de verdade, a gente resolve. Então, o que a gente tem? A gente tem dois argumentos possíveis. Um que tem essas três premissas, e D1 como conclusão, e outro que tem essas três premissas, D2. Do jeito informal, a gente viu que a dama está na porta 2. Então, esse argumento aqui tem que dar inválido, tá? E esse argumento aqui, com essas três premissas e essa conclusão, tem que dar inválido. Olha, se a gente fizer a tabela, a gente vai... Peraí que... Eu não sei o que está acontecendo aqui. Pronto. Bom, eu fiz aqui essa tabela, eu fiz... Faz tempo eu estou usando 0 e 1 no lugar de V e F, tá? E só estou colocando os valores. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei as três premissas, fiz uma tabela de verdade do argumento, como vocês estão... Como vocês conhecem e estão cansados de fazer nessa disciplina. Peguei a primeira premissa, ó, a primeira premissa, segunda premissa e terceira premissa. Coloquei as três premissas aqui. Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa. No lugar da conclusão, eu já fiz os dois argumentos na mesma tabela, para não ter que repetir a tabela. Pus a conclusão do argumento 1 aqui e a conclusão do argumento 2 aqui. E preenchi. Aqui eu não coloquei os detalhes da tabela, tá? Mas eu preenchi. Aí, se vocês olharem essa tabela, olha, não tem nenhuma linha. A única linha dessa tabela toda de 16, olha, são quatro letras. Então, o que eu fiz? Eu fiz as quatro, uma do lado da outra e preenchi daquele jeito que a gente conhece. A primeira alternando 1 a 1, a segunda alternando 2 a 2, 0, 0, 1, 0... A terceira alternando 4 a 4 e como essa tabela tem 4 letras, 2 elevado a 4 é igual a 16, ela vai ter 16 linhas. A quarta, eu pus alternando de 8 em 8. Então, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 2 e aqui é 1, tá? Do jeito que vocês sabem preencher as colunas de referência. Pronto, passei um traço aqui para todas as linhas e fui preenchendo os valores como vocês sabem preencher. A única linha em que as três premissas são verdadeiras é essa aqui. Todas as outras, pelo menos uma é falsa. E nessa linha em que as três premissas são verdadeiras, D1 é falso e D2 é verdadeiro. Ou seja, para o argumento 1, para esse argumento 1 que tem essas três premissas e essa conclusão, para esse argumento 1 aqui, essa aqui é uma linha ruim. esse argumento é inválido, inválido. Não dá para confiar que a dama está na sala 1. Já o argumento 2 é válido. Já o argumento 2 é válido. Ou seja, o fato desse argumento ser válido, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que se todas as três premissas forem verdadeiras, a conclusão também é. Então, se todas as condições colocadas pelo rei, a explicação da charada, quando ocorre, tudo é verdade, ninguém está trapaceando, a dama está na sala 2, D2. A dama está na sala 2. Então, o prisioneiro, se ele pedir para o rei um lápis e um papel, se souber a tabela de verdade, ele não precisa nem gastar antifosfato. Ele formaliza as sentenças, faz a tabela de verdade, ou se ele tiver um celular, melhor ainda, ele não precisa nem fazer a tabela que dá um certo trabalho aqui. Ele põe na calculadora e a calculadora dá a resposta para ele. Então, olha, a gente bateu. A versão formalizada do nosso argumento diz que a dama está na porta 2 e a nossa solução informal diz que a dama está na sala 2 também. Bom, qual é o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem? É um semelhante a esse, tá? Do livro que eu tirei essa charada, tem várias outras. E tanto faz a solução, vocês podem achar o livro, ver a solução. O importante não é acertar ou errar a charada. É claro que é legal acertar, principalmente na perspectiva do prisioneiro, né? Mas o importante é vocês se exercitarem nisso. Pegar, entenderem os letreiros, as condições. As condições vão mudar. Eu vou fazer um outro exemplo aqui com condições diferentes. As condições mudam, mas a gente consegue usar a lógica para resolver um problema prático. E isso é um outro, é um outro, diria, uma outra motivação para vocês estudarem lógica. Olha, porque a lógica proposicional que a gente aprendeu nessa disciplina é tão simples que a gente pode até pensar, mas eu poderia viver muito bem sem ela e tudo bem, vocês têm vivido muito bem sem ela. Mas tem certas situações em que os raciocínios não são muito complicados, a gente não está aqui raciocinando sobre física quântica, partículas elementares, ou a democracia no mundo, ou a próxima variante da COVID. Não, a gente está raciocinando sobre uma coisa bem elementar, bem simples, uma situação muito controlada. E ainda assim, a gente pode ficar confuso. Essa nossa solução aqui intuitiva em português, a gente consegue seguir ela passo a passo, mas ela é longa, ela tem vários passos, a gente tem que ir devagarzinho, e talvez a gente não tenha essa ideia toda. A nossa solução formalizada, ela tem alguma dificuldade, mas para a gente que já estudou essas técnicas de simbolização, a dificuldade é bem menor, principalmente sabendo que uma vez que a gente simbolizou, a gente pode passar a bola para os computadores. Quem resolve essa tabela de verdade não sou eu, é um computador, a minha tarefa humana é chegar aqui, olha, um programador prolog, faz o programa prolog, acha o argumento que ele quer saber a resposta. E aí ele joga isso no computador, e o computador roda o programa e dá a resposta. Vocês podem fazer a mesma coisa, usar a calculadora para responder. Então, olha, vamos fazer um outro exemplo? Está aqui. Mesma situação, tigre, dama, prisioneiro lá, duas portas, e aí só, que na sala 1 está escrito assim, neste aposento há uma dama e no outro um tigre. Neste aposento há uma dama e no outro um tigre. E, na sala 2, está escrito, em um desses aposentos há uma dama e em um desses aposentos há um tigre. E a regra geral é diferente agora. No anterior estava escrito assim, ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Para essa charada aqui, a regra é a seguinte, uma afirmação é verdadeira, mas a outra é falsa. Não sei qual é qual. Ele não disse qual é qual, mas disse que uma é verdadeira, se essa é verdadeira, essa é falsa, se essa é falsa, essa é verdadeira. Em qual porto está a dama, em qual porto lembrando, pode acontecer, por um azar muito grande, de ter dois tigres. É permitido isso. O rei é rei, ele é déspota e ele faz o que quiser com os prisioneiros e os súditos. Só pode ter duas damas. O que não pode é ter dama e tigre na mesma porta, porque senão o tigre janta a dama e não tem porta vazia também, não. Então, isso vale para todos sempre. O que muda são os letreiros e a regra de como saber sobre a verdade e a falsidade das sentenças do letreiro. Nesse caso aqui, uma afirmação é verdadeira, mas a outra é falsa. Antes da gente resolver, se alguém tem um palpite, esse a gente não vai tentar intuitivamente, não. A gente já vai direto pela lógica. A Ariela acha que tem duas damas ou dois tigres. mas diz uma das duas, Ariela, não vale assim. E a Laís acha que a dama está na porta dois. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer, então. Neste aposento há uma dama e no outro um tigre. Era isso, né? Isso. E em um desses aposentos, pronto. Está aqui, ó. Eu coloquei na nossa lousa assim. Neste aposento, neste aposento, então, aqui, ó, um esquema da situação. Aqui é a porta um, aqui é a porta dois, aqui é a regra das verdades e falsidades. Neste aposento há uma dama e no outro um tigre. Na porta um, na porta dois. Em um desses aposentos há uma dama e em um desses aposentos há um tigre. Uma afirmação é verdadeira, mas a a outra é falso. Pronto. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que lembrar das coisas. A nossa regra básica de que tem uma dama em cada sala ou tem uma dama ou tem um tigre e não tem dama e tigre continua valendo para as duas salas. Então, as nossas duas premissas que a gente fez do C e somente C continua valendo. Deixa eu escrever aqui, ó. Continua valendo essa premissa aqui. Cadê? Na sala 1 tem uma dama C e somente C não tem um tigre. Na sala 2 tem uma dama C e somente C não tem um tigre. Tá? Isso continua valendo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa simbolizar essas duas sentenças e aí vê como essas duas sentenças entram no nosso argumento dada essa regra geral aqui. Então, vamos primeiro simbolizar a sentença. Essa aqui é a condição que continua valendo. A sentença 1 é Neste aposento há uma dama e no outro um tigre. Isso está escrito na sala 1. Como é que a gente simboliza isso? Dada a nossa chave. Na sala 1 está escrito Nesse aposento há uma dama e no outro um tigre. Alguém diz para mim aí qual é a simbolização dessa? D1 e T2. D1 Nesse aposento há uma dama tem uma dama na sala 1 e no outro no 2 tem um tigre D1 e T2. Exato. Obrigado. Então, a gente coloca aqui o letreiro 1 o letreiro 1 está escrito D1 e T2. O letreiro 2 está escrito em um desses aposentos há uma dama e em um desses aposentos há um tigre. Como é que eu digo que em um desses aposentos há uma dama? Tem uma dama ou no 1 ou no 2 e em um desses aposentos há um tigre. Tem um tigre ou no 1 ou no 2. Como é que eu digo que tem uma dama no 1 ou no 2 e tem um tigre ou no 1 ou no 2? Tem uma dama no 1 ou tem uma dama no 2 e tem um tigre no 1 ou tem um tigre no 2. Estou fazendo uma simbolização Literal do que está escrito aqui Em um desses aposentos Há uma dama e em um desses aposentos Há um tigre Então A2, entenderam? Se alguém tiver dúvida Pergunta D1 ou D2 Em um desses aposentos há uma dama E em um desses aposentos Há um tigre Certo? Então, olha Essa é a nossa regra Básica Do que vale para todas as charadas Não pode ter sala vazia Nem sala com os dois Cada sala tem uma dama antiga E essa aqui são as simbolizações Das sentenças Dos letreiros das portas E agora a gente precisa pensar Em qual vai ser a outra premissa Ou as outras premissas aqui Porque eu tenho que usar Essas informações de acordo com a regra A regra está dizendo para mim O que? Está dizendo que Uma afirmação é verdadeira Mas a outra é falsa Ou seja, essa regra aqui está dizendo para mim Que Um é verdadeiro Uma afirmação é verdadeira Mas a outra é falsa Então, por exemplo, se um for verdadeiro Dois é falso E se um for falso Dois é verdadeiro Uma é verdadeira Mas a outra é falsa Lembra que a gente simbolizou As duas são conjuntamente Ou verdadeiras ou falsas Com C e somente C C e somente C vai ser verdadeiro Se elas têm o mesmo valor Agora, se eu fizer um C e somente C Com uma negação em um dos lados Eu estou dizendo exatamente isso Uma é verdadeira A outra é falsa Isso aqui vai ser verdade A, C e somente C, B Não B É verdade? Quando A é verdadeiro E B é falso Ou A é falso E B é verdadeiro Se A e B tiverem o mesmo valor Como tem uma negação aqui Isso aqui vai dar falso Então dizer que uma é verdadeira E a outra é falsa É dizer isso Uma C e somente C Não a outra Dizer as duas são Ou as duas são verdadeiras Ou as duas são falsas É dizer um C e somente C Vamos colocar o número dos letreiros Um C e somente C é dois Dizer isso aqui É dizer Ou os dois são verdadeiros Ou os dois são falsos Dizer uma é verdadeira Mas a outra é falsa É dizer isso aqui Um C e somente C Não dois Que é a mesma coisa Dá na mesma Não um Não um C e somente C Dois Tanto faz A gente pode escolher Vocês vão ver Quando vocês forem fazer Dá para simbolizar Às vezes a mesma coisa De modos corretamente De modos diferentes Todas as simbolizações Vão ser equivalentes Vão ter a mesma tabela Mas às vezes uma pessoa Faz de um jeito E a outra faz Faz de outro Tá Então Uma afirmação é verdadeira E a outra é falsa Vai ser simbolizado Eu posso simbolizar Ou como um C e somente C Não dois Ou como Não um C e somente C Dois Olha Um É só isso aqui Dois é tudo isso É melhor eu colocar A negação só aqui Do que negar tudo isso E complicar Mais ainda Essa Essa sentença Então eu vou escolher Não um C e somente C Dois Mas eu poderia Usar Essa opção aqui Então eu apago Essa E vou simbolizar Assim Então qual Qual vai ser a nossa Terceira Premissa Do argumento Vai ser Justamente Essa daqui Não um é o que Deixa eu pôr em amarelo Não um é negação De Tem uma dama Aqui Não um E um tigre no dois C e somente C Deixa eu pôr mais pra baixo Pra Cadê C e somente C O dois O dois é tudo isso Então eu coloco aqui Vou pôr um abre parênteses Pra não D um Disjunção D dois Conjunção Tigre na um Disjunção Tigre na dois Tem uma dama Então O que que essa sentença Aqui tá dizendo Ó Tem uma Não é o caso Que tem uma dama No aposento um E tem um tigre No aposento dois O primeiro letreiro C e somente C O segundo letreiro Tem uma dama Em um dos aposentos E tem um tigre Em um dos aposentos Ora, repara que aqui Não tem os parênteses Mais externos Mas como eu coloquei Essa sentença Dentro de uma outra Tá Que tem um Seis somente C Aqui Eu precisei Eu preciso colocar Esses dois parênteses Pra indicar A sentença Esse C e somente C É disso aqui Com isso aqui A sentença fica grandona Fica Mas a gente fazendo ela Ela por partes Não tem segredo Não é tão difícil Assim Fazer Essa Essa simbolização Então como é que fica O nosso argumento Olha, o nosso argumento Vai ter três premissas As duas premissas Da situação básica De que não tem sala vazia Nem sala com dois E Essa premissa Que a gente tirou Dos letreiros E da Regra De verdade E falsidade E aí a gente vai ter Dois argumentos De novo Um argumento Cuja conclusão É a dama Na sala um Outro argumento Cuja conclusão É a dama Na sala dois Deixa eu escrever Isso aqui Peraí Deixa eu só Copiar essa Pronto Tá aqui Deixa eu copiar Essas Duas Copiar Essa E aí A gente tem Duas conclusões Possíveis Dama um E o outro Vai ser igualzinho Eu vou pôr aqui embaixo Só pra Economizar Dama dois Tá Eu tô só escrevendo Na mesma linha Dois argumentos Um argumento É esse aqui Tá E o outro argumento Não tem essa É esse aqui Eu quero saber Qual desses dois É válido ou não Olha Quatro letras Tabela de 16 Eu não vou fazer Essa tabela toda aqui O que eu vou fazer Eu vou fazer Uma Eu vou colocar Na calculadora Tá Mas a calculadora Só tem P, Q, R, S Eu vou fazer Uma legenda aqui Eu vou fazer A seguinte legenda Pra gente não se perder Vou fazer P É d1 Q É d2 S É t1 E t É t2 Tá E aí eu vou traduzir Esse argumento E vou colocar ele Na nossa calculadora Vou traduzir ele E colocar Na nossa calculadora Então vamos lá Deixa eu abrir A calculadora A primeira Então lembra A gente abre chaves E começa a colocar As sentenças D1 É P Eu vou colocar aqui Eu vou colocar D1 Seis somente C Não T1 Tem uma dama No aposento 1 Seis somente C Não tem Um tigre No aposento 1 P Seis somente C Não é Essa é a primeira premissa A segunda Tem uma dama No aposento 2 D2 Eu tinha colocado Q Ali vocês não estão vendo Mas eu estou Por isso que eu lembro Não é que minha memória É tão boa assim não Tem uma dama Tem uma dama No aposento 2 Seis somente C Não tem Um tigre No aposento 2 T2 É T A outra premissa É aquela Grande Só para vocês Lembrarem D1 É P D1 É P D2 É Q T1 É S T2 É T Então eu coloquei Essas duas Agora eu vou colocar Essa grandona lá Tá Ainda como premissa A premissa É Dois parênteses D1 P Ou tem uma dama No aposento 1 Ou uma dama No aposento 2 E Tem um tigre No aposento 1 Não, peraí Tá errado isso Tem um tigre No aposento 1 Ou Tem um tigre No aposento 2 Espero não errar nenhuma letra E a tabela E a tabela dá errado Aí eu fecho aqui Sei somente ser Não Lembra É A2 É A1 A1 D1 Tem uma dama No aposento 1 E D2 Tem um tigre No aposento 2 E não T Fecho Pronto Eu coloquei as premissas Aí eu fecho a chave Coloco esse símbolo Aqui do lado do Enter Que é o símbolo De consequência válida E aí eu quero ver Ou Como a conclusão Eu vou fazer as duas Eu vou testar Com o 1 Com a dama No aposento 1 Que é o P Se não der certo Eu testo com o Q Então eu ponho o P Aqui Então Só para Antes da gente Da gente fazer Vamos só olhar aqui Antes de eu apertar Enter Eu peguei esse Argumento aqui Eu simplesmente Mudei as letras Do D1 Eu pus P T1 D2 Eu pus Q T1 Eu pus S T2 Eu pus T Peguei esse argumento Coloquei ali Na nossa Calculadora E pus como conclusão Tem uma dama No aposento 1 Vou colocar Table A tabela está dizendo Que é inválido Talvez a Laís Tenha acertado Vamos ver A tabela está dizendo Que é inválido Vamos ver o outro Então o que eu faço aqui Olha Eu Vou apagar esse P O último que eu pus E vou colocar Q Que tem uma dama No aposento 2 Eu faço a tabela A tabela está dizendo Válido Ou seja Ao invés de eu pensar Parece difícil Porque é um monte de letra Eu estou colocando Essa tabela gigantesca Aqui e tal Mas isso É muito mais fácil Olha A Laís acertou Parabéns Isso é muito mais fácil Vocês vão ver Que tem alguns Mais difíceis ainda Do que esses Tá Fazer Isso aqui Pegar Essa situação Simbolizar E colocar Numa calculadora Num computador Para o computador resolver É mais fácil Evita Mais A gente tem muito mais chance De errar Quando a gente tenta fazer Do jeito que a gente fez aqui Informalmente Que tá bom Todo mundo entende Tá lá Tá lá em português Mas é mais fácil Da gente se confundir aqui Tá lá em português Tá lá em português